Olá pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo vamos solucionar o problema do código do WhatsApp. Esse método é um método já para 2020 e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Pois quando você inicia o seu WhatsApp e chega nessa parte, o WhatsApp não te manda o código por SMS ou nem ligação. E aí você quer entrar e não consegue. Só com essa confirmação do código aqui do WhatsApp, você vai conseguir entrar na sua conta e conversar com seus contatos, grupos e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a como você resolver o problema do código do WhatsApp. Mas eu peço para você já deixar o like nesse vídeo e caso não for inscrito, inscreva-se e também ative o sininho de notificações em todas para você receber todos os vídeos exclusivos que postamos aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá! Bom, primeiro eu vou te dar duas soluções aí para você resolver esse problema do código do WhatsApp. Essas duas soluções vai te ajudar aí, tá bom? Então vamos lá! Se o problema for aí com o seu número que não está indo, o que você vai fazer? Inicialmente você vai desligar o seu aparelho Android e vai esperar uns 3 minutos. Você vai retirar o seu chip que você tem no seu celular, beleza? Deixa eu ligar aqui, você tira o chip do seu celular caso aí você precise tirar a bateria, você tem que tirar. Mas se sua bateria for embutida, não precisa tirar, beleza? Mas o que eu estou falando aqui é para você retirar aí o seu chip do sistema do celular, pois quando você retira o seu chip do sistema do celular, ele automaticamente vai voltar tudo do zero para você reiniciar a sua conexão aí com a sua operadora. Isso ajuda bastante, pois eu já vi casos aqui no canal que essa solução ajudou muito. Então, resumindo, você desliga o seu aparelho Android, espera 2 minutos, tira o chip do seu celular e espera mais 1 minuto e coloca novamente. E depois tenta fazer o processo aqui do código do WhatsApp e eles vão te mandar por SMS ou por ligação, beleza? Vai estar ativo essas opções aqui para você receber o seu código do WhatsApp. Agora vamos lá, se você fez isso e de maneira nenhuma deu certo, agora esse método já é um pouco mais complexo, mas eu tenho certeza que esse método vai ajudar bastante, tá bom? Você vai tirar um print aí da tela do seu celular, onde que está acontecendo esse erro, objetivamente é esse erro aqui. Quando aparece para você esperar 24 horas, 48 horas, 12 horas, aparece um tempo que te espera absurdo para você conseguir entrar na sua conta do WhatsApp. E você vai clicar nos 3 pontinhos, todo processo tem esses 3 pontinhos. Eu já vi casos aqui no canal que as pessoas falam que não tem esses 3 pontinhos, mas você procura esses 3 pontinhos aqui de ajuda do seu WhatsApp e clica aí nessa opção. Vai aparecer isso, caso apareça, mas você clica aqui ó, isso não responde minha pergunta logo abaixo e vai vir direto para essa tela. Aonde que você precisa colocar o print que você tirou, para eles resolverem o seu problema, no caso, e você escreve o seu problema. E depois de ter feito isso, pessoal, você vai clicar aqui em avançar e vai ir direto para o suporte do WhatsApp. E vamos lá, então espera carregar. Pronto, vai aparecer as perguntas aqui, mas você clica aqui ó, isso não responde minha pergunta e automaticamente vai ir direto para o e-mail aí do WhatsApp. Você clica em enviar e espera aí 24 horas ou até mesmo antes para eles te enviarem a resposta e seu número conseguir ser verificado aqui no WhatsApp. Isso vai ajudar bastante, 100% aí das pessoas que fizeram isso, conseguiram verificar o seu número, mas lembre-se, tem que estar ocorrendo esse erro aí de horas para você esperar, para você verificar a sua conta, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que a sua solução seja concluída com sucesso. Até a próxima, é nóis! Tchau! 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 Tchau!